Área de olhos, tão sensível, né? A gente tem tanta preocupação, reenergia, área de olhos, um creme para além de firmeza, para quem se preocupa com linhas, rugas, trata bolsas e olheiras. Com a textura creme, ele já traz o conforto imediato para essa região tão sensível. Conforto e a gente sente uma renovação e a aplicação é muito fácil. Com o dedo anelar, né? Que tem menos força, porque é uma região tão sensível. Um pouco de creme, como a metade de uma ervilha. A gente deposita na área de olhos e depois a gente pode fazer uma massagem de firmeza e para descongestionar do canal lacrimal para fora. Pode ser aplicado toda manhã e à noite também. A pele fica muito mais firme. Lisa, macia e o melhor, iluminada, para tirar o olhar cansado de manhã e à noite antes de dormir.